e aí galera do youtuber que que fala o Agustin Gp e o Cleitin Gp tá isso aqui é a série de survival tá bom e vocês veem o templo atrás de mim veio calma que eu vou mudar a minha vida e tá né gente vou explorar esse tempo vamos explorar a primeira vila na primeiro tempo a vila vai dar mais certo então eu também vou explorar o tempo que da última vez você explorou o tempo sem mim que eu saí do jogo e não dá pra graça já vai me esperando se tu entrar assim eu choro não é para quebrar nada e você vai ficar cego não mexe pode mexer pega um barro aqui pode ser mais claro né gente que ouro não tem nada nisso meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus como é que a gente sabe aqui baú eu tô pegando a área calma 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 agora eu vou subir né daquele jeito calma 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 cal areia 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 bastante areia vou te dar falta 3 falta 4 bloco de areia areia 4 diamantes 0 tudo só to com 1 também não ta enxergando eu tava enxergando a tudo mentiroso eu não to mentiroso joga o Minecraft toda hora eu não jogo Minecraft toda hora eu sou mentiroso porque eu não tava vendo nada eu tava eu acho que a gente já encontrou alguma coisa ai de susto olhei pro porco eu achei que era uma ovelha rosa meu deus você acha que a gente ia achar uma ovelha rosa agora? sim no inicio da serie? sim não né não né não né nossa não gostei do senhor ta bom vou pegar uma tira peguei 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 é igualzinho mundo lembra que eu caio aqui? é igual né? parecia mesmo assim de não então são as mesmas coisas? sim então sei onde está tudo tal e vai se calar a boca porque a gente está em um vídeo eu já sabia que tem pão aqui dentro e essas coisas hoje é bastante madeira deixa eu fazer aqui um quartetinho tá bom mas 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 pão bota coeftinho faz machadito machadito quebra aqui oh abel me deixa comer sua horta foi mal não? oh replanta a horta hum replanta a horta em Vai pra gente poder colher mais tarde, né? A gente não vai morar aqui perto. Por que não? A gente vai morar um pouco mais longe. Então pega toda a cenoura. Eu peguei por isso, né? Pega a cama. Muita cama. Ah, é, tem que pegar a cama. Porque se não for mais, a gente vai dormir. É. Dormindo. Jota. O que foi? Ah, deixa pra lá. Ótimo, eu caí dentro de uma caverna. E eu caí dentro da árvore. Que legal. Chuchu, né? Uhum. Muita madeira. Nossa, eu tenho um peca de madeira aqui. Como é que tem essa coisa aqui? Tem como levar? Oh. Tem que levar? Como é que pode? Tem que ter toque de seda. Aff. Eu queria levar pra nossa casa. Uma maçã. Do amor. O que tem isso? Uma maçã. É difícil. Pegar uma maçã no Minecraft. De uma árvore, né? De uma árvore, né? Muito difícil. Acho melhor a gente procurar um lugar melhor. Pra quem sabe, comenta. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe. Tudo louco. Nossa. Aldeão, me deixe pegar sua horta. Eu sei que você ficou anos fazendo isso daqui. Mas eu preciso. Eu vou quebrar a casa. Olha, Aldeão. Eu tô passando fome. Você não tá passando fome. Você tá passando o quê? Tá passando ferro. Olha aí, Kitop. Agora tem dois aldeões no meio. E um deles tá quebrando ali na horta. É. Mas ele vai replantar ali. Eu sei. Eu não quero. Vai fazer em dúvida ali. De tudo. Ah. Bora rodear por aqui. Eu tô pintando a casa aqui. Pintando? O que? Você não tá vendo essa madeira aqui, não? Você não vai morar nela. Não sei. Só pros elogios ficarem com raiva. Você não vai morrer. O que? O que você estourou? Ela já estourou. Bem feita. Eu tava quebrando a casa. Eu tava aqui por minha casa. Se eu quebrar essa casa, eu posso quebrar a pedra? Vamos logo pra outro lugar. Me dá um pouquinho de comida, porque eu tô muito lento aqui. Problema. Tô com muita fome. Eu só tô com um pé aqui de sangue. Toma. Deixa eu ver com as batatas. Batata. Batata. A batata é outro ruim. Você vai ficar fome. Vamos logo. Pronto. Vamos. Vamos sair daqui. Já tá escurecendo. Vamos, ovelha rosa. Meu Deus. Vem logo. Você deve tá bem pouquinho. É porque eu tô tirando um pouco como ovelha rosa. Por que esse porco tinha que ser rosa? Por que porcos são rosas? Não. Nos desenhos. E na vida real? Não. O porco pink, ela é rosa. Ela não é pink. Ela é pink também. Só que aí... Como essa vila aqui deu muitas coisas pra nós, eu vou assaltar ela. Eu já tô assaltando aqui. Eu vou pegar coisas importantes para a gente. E pra eles. Não. Pra eles não. Pra eles não é nada importante. Praticamente essa aqui. Praticamente essa aqui. Peguei muita pedra. Aqui. Agora, né, gente? Ó, já tem zumbi. Olha aqui. A gang do zumbi. Cadê a... Cadê as camas? Cadê as camas? Cama, cama, cama. Elisa, tá com o aldeão? Sim. Você pegou as camas? Você pegou as camas? Peguei. Pegou. Vamos dormir, né? Calma. Só que tão com um gráfico. Vida é a minha única arma. Eu tenho que alertar aos aldeões. Taca o sino. Vai! Não! O que foi? O Kuiper caiu no poço. Bem feito. Pega esse baú aqui que tem um peitoral. Vou dar picaretada. Pega esse baú. Pega esse baú que tem um peitoral. Surdo. Matem. Tem um peitoral naquela casa. Olha isso. Vem cá, mostra pra galera. Cameirinha. Olha isso. Olha isso. Não tem nada. Abre. Eu não tenho nada. Oxi. Ele tá aqui na cama. Não tá? Tá sim. O hospital meu tá bugado. Peitoral de couro. Pega couro também. Eu já tenho peitoral de couro e calça de couro. Não tem um zumbi ali. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Vou dormir no meio da Arbeia. Tô com preguiça aqui pra algum lugar. Eu também. Vai logo. Mimi. Mimi. Stop. Esse vice-presidente. Do nada. Mimi. Mimi. Vamos sair daqui agora? Vamos. Vamos o resto. Só vou pegar um pouquinho. Eu não vou pelo caminho das árvores. Eu não gosto de ir pelo caminho das árvores. Eu me bugo nas árvores. Tu explodir seu amigo também? Porque ele ficou lá comigo. Pode. Ai, ai. Deitei três minutos. Eu consegui entrar até a frente no jogo. Calma que eu mato aí. Eles podem. Três patas. Eu ia ruxar nele. Eu ia partir o ruxado. Eu vou reto aqui pra ser mais rápido. Tem uma aranha ali. Eu vou partir o ruxado. Será que a gente constrói uma casa? Ou a gente constrói casas temporárias? Vamos construir temporárias? Não. Não, temporária é melhor. Sabe por quê? Porque a gente pode explorar muito mais do que só ficar no lugar. Tá aí. Enquanto a gente já tiver explorado bastante, a gente faz uma casa... Perguntei. Aham. Sim. Que eu venho. Ah, vem o ovo. Vamos. Onde você está? Vem durar. Não. Oi. Você está vindo lá? Me dá cenário. Também. Porque a batata é muito ruim. Vem, vamos. Batata é muito ruim. Não. Isso é um porco. Tem, sim. Tem. 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 Olha, o rosa é muito raro. Ok, né? Então, o fim dali. Então, eu posso criar um barco? Não. Vamos por aqui. A gente vai por qual deserto? O deserto dali ou esse deserto? Eu vou por o deserto. Cadê você? Ai. Eu não preciso criar um barco. Eu falei com a espada na mão. Eu vou ser o dream aqui. Dream, 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 dream. Dream. Olha o seguinte. Parece ficar. Me dá cenoura. Batata é muito ruim. Salve, cenoura. Não tem. Cenoura. Cenoura. O boneco sabe que tem abóbora. Me dá cenoura. Talvez a gente fazer pelo corte, olha. Me dá cenoura. Me dá cenoura. Calma, o seu boneco ainda tá rápido. Tá lento. Olha a velocidade que ele ama. Só dupei um pouco a cenoura. Cenoura. Eu gosto de cenoura. Vamos. Eu acho batata. A puta é ruim. O bioma mais comum é o animal que já tá seguindo. O bioma mais comum é o animal que já tá seguindo. O deserto é. E qual é o terceiro? Bioma de cogumel. Esse que é o terceiro que eu tô agora? Eu sei. Perfeito. Depende do qual sortudo você é da sua city. Se essa é a city, esse vai ser o segundo. Que ele vai ser o primeiro. E esse pode ser o terceiro. Depende da city. Aquele lá que... Aquele bioma que tem várias cores, sabe? Aquele lá. Faz para a caverna depois, né? Sim. Não, primeiro a gente tem que procurar... Procurar tipo uma caverna que dá pra gente... Não muito grande. Criar um abrigo. Ó. Pra gente já poder dar uma esforada aqui. Porque a gente tá muito perto do mar, né? É... Olha, eu vi uma caverna naquela montanha. Eu também. Não, não. Só que eu não quero ir. Eu não. Eu não. Tá perfeito. Tá? Tá mais perfeito que o prefeito. Ah, esse é o animal da montanha? Vamos ver se dá. Ó, já vi a abertura do final. Acho que dá pra ir. Tá com problema do meu parkour. O problema é o parkour mesmo. Como é que faz? Simples, fácil e prático. Ah, já achei. Parkour, 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 parkour. 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 Pronto. Olha se eu... Dá pra ficar aqui, né? Tá. O problema é a falta de blocos. Vamos ficar até essa planta... Essa flor... Essa flor aqui? Porque aí não é muito grande. Essa flor aqui. Do meu lado. Ah, aqui é essa que eu vou indo aqui. Então, a gente faz do início até essa flor aqui, ó. Tá. Tá, então bora procurar a bola. Deixa eu botar aqui. Eu tenho bastante madeira. Tenho um pé. Pode botar a terra pra cobrir atrás? Só pra não ir, né? Tá. Tá, eu vou botar a terra em você. Deixa eu ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Pega um pé de preto, né? Vai na mão aí. Vai na fé, né? Vou minerar. Eu vou botar perto de agulha, né? Depois a gente sai. Gente, essa aqui foi a primeira parte da série, né? Na próxima a gente vai construir a casinha. E tchau!